Bom dia meus amigos do canal Coisa do Meu Sertão Estamos chegando aqui Nessa cultura de feijão E nós estamos mostrando a vocês A planta de feijão De metro e metro Mostrando para vocês A produção do feijão Plantada sem veneno Estamos mostrando para vocês Para vocês verem como é que se produz sem veneno Porque geralmente Há muitas produções com veneno E o veneno ele não é Muito cabível para quem vive na agricultura Porque ele ofende muita saúde E nós estamos mostrando a vocês Como é possível se Gerar Legumes sem necessidade de veneno Por isso nós estamos mostrando para vocês A importância da gente Produzir Sem precisar de veneno E por sinal Fizão muito carregados Muito limpinhos E isso nós estamos mostrando para vocês Um exemplo de que A gente ainda pode produzir sem veneno Mas estamos chegando aqui Onde está os nossos amigos Os amigos Jun A gente está apanhando feijão Também Nosso Samuel Que está aqui nessa manhã Pois é E aí meu amigo Samuel Como é que está aí Na No colo do feijão Estamos aqui Dando uma apanha de feijão Tem uma dificuldadezinha Que dói os espinhaços Mas vale a pena Porque vamos ter Bastante feijão o verão todo Não vamos precisar Estar indo Queixada Comprar feijão de sete contas Oito contas Nove contas E temos o feijão aqui Para o verão todo Para o consumo da família Certeza E aí você Gosta de apanhar feijão Chá bom Como é Mas a gente tenta Dizer que é Gostar sim É bom Não é não Mas vai valer a pena Porque vai ter feijão Para nós E aí nós Perguntamos para você Na verdade Você tem participado Dessa planta Desde o começo Participo da agricultura O pai sempre gostou Da agricultura A gente está sempre ajudando O pai por aqui O pai que está filmando Nós aí No canal Coisa do meu sertão Tá certo Aqui ajudamos o pai Aqui para limpar Mato Estamos ajudando ele Na agricultura Sempre Podemos Galera do canal Coisa do meu sertão Porque Ele já trabalhou Muito na diária Para sustentar a família E agora estamos aqui Ajudando ele Para o consumo Do feijão Do milho E já pedindo Nossos amigos Que acompanham Nosso canal Que nos ajude aí Com seu like Nos ajude E quem gosta aí Da agricultura Galera Só observar nós aí Apanhando feijão Milho já tem demais Aqui um dia Está seco Aí né Para Algum dia a gente precisar Vende né O milho Que estiver precisando Vende para Comprar alguma coisa Que estiver precisando Pois é Que é assim De gado junto com nós Apanhando feijão Está satisfeita e animado Essa manhã Nos ajudando aqui Na apanha do nosso feijão Pois é meus amigos Nós vamos aqui Atrantear o nosso Amigo Samuel E mostrando o restinho E mostrando o resto do feijão E mostrando o resto do feijão Agora é só apanhar o resto do feijão Agora é só apanhar o feijão Olha como está lindo Olha como está lindo o roçado O meu pai aqui Muito feijão para apanhar E creio que vamos apanhar Todinho Nesse mês Para ir para a segunda apanha E mostrando o resto do feijão